E aí galera, eu professor Francisco Anselme do Biologia na Cabeça, apresentando o bio do Enem. Resolvendo uma questão que envolve cadeia alimentar, assunto estudado na ecologia. Enem 1999. Um agricultor que possui uma plantação de milho e uma criação de galinhas, passou a ter sérios problemas com os cachorros do mato, que atacavam sua criação. O agricultor, ajudado pelos vizinhos, exterminou os cachorros do mato da região. Passado pouco tempo, houve um grande aumento no número de pássaros e roedores, que passaram a atacar as lavouras. Nova campanha de extermínio e, logo depois da destruição dos pássaros e roedores, uma grande praga de gafanhotos destruiu totalmente a plantação de milho e as galinhas ficaram sem alimento. Analisando o caso acima, podemos perceber que houve desequilíbrio na teia alimentar, representado por alternativas. A. Milho que aponta para os gafanhotos, que aponta o pássaro, que aponta para a galinha, que aponta para os roedores, que aponta o cachorro do mato. B. Milho que aponta para o pássaro, gafanhoto, galinha e roedores, enquanto que gafanhoto aponta para o pássaro. E o pássaro, gafanhoto, galinha e roedores apontam para o cachorro do mato. C, galinha aponta para o milho, milho aponta para gafanhotos, roedores e pássaros, enquanto gafanhotos, roedores e pássaros apontam para o cachorro do mato. O cachorro do mato aponta para roedores, pássaros, gafanhotos e galinha, enquanto que todos esses apontam para o milho. E a alternativa E, última, galinha aponta para o milho, que aponta para o gafanhoto, que aponta para o pássaro, que aponta para roedores, que aponta para o cachorro do mato. E vamos analisar todas essas possíveis respostas. Vamos analisar todas as alternativas na ordem dos níveis tróficos em uma cadeia alimentar. O primeiro tem que ser o produtor. Onde é que nós temos o produtor? Temos na alternativa A, alternativa B. Portanto, C, D e E descartamos. Tudo começa pelo milho. Pássaros, gafanhotos, galinhas, roedores se alimentavam de quem? Do milho. Então, o milho aponta para pássaros, gafanhotos, galinhas e roedores. Pássaros, galinhas e roedores eram alimentos do cachorro do mato. Enquanto que o gafanhoto servia de alimento para o pássaro. Isso quer dizer que é a alternativa B, A, correta. Portanto, a resposta correta é letra B, D, Brasil. Então, aproveite que assistiu até aqui e dê um joinha neste vídeo se você gostou. Já se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para receber novos vídeos. As minhas redes sociais, logo abaixo na descrição, com Twitter, Instagram, Facebook, que eu tenho a fanpage, o grupo e o meu e-mail. E até o nosso próximo vídeo.